O Ceará em pauta desta semana recebe o deputado estadual Salmito Filho. Quando os quatro, nenhum era governador, os quatro estavam numa condição de igualdade. Hoje não. Hoje a governadora Isolda, ela é a governadora com direito à reeleição. A maior autoridade política do Estado do Ceará é a governadora Isolda. Nesta quarta, às oito da noite, na Setão TV, com transmissão ainda no seu canal do YouTube.